Oi, tô com a chave do meu apartamento, ainda não entrei, ainda não vi nada, eu vim direto de gravar um vídeo O apartamento tá completamente vazio, amanhã tá aqui, ela não quer aparecer no vídeo, claro Tô tudo suada, tudo acabada, mas enfim, eu vou agora abrir a porta do meu apartamento Olha como é a chave legal, a chave não é uma chave, você encosta o negocinho e ela abre Não sei abrir, aí fica difícil Aí, esse é o apartamento, esse é o apartamento, começa com essas, tem uns cabeteiros, aqui é o ar-condicionado, vocês não querem ver Aqui é a minha lavanderia, a lavanderia é bem grande, lavadora e secadora Aqui é o meu escritório, não vai ser o escritório, é um espaço super legal Aqui é a cozinha, ali vai ser a sala de jantar Aqui é a sala Vamos levar Eu amo esse piso, esse piso é muito lindo Aqui é a varanda Muita afliação, mas fazer o quê? Aí a cozinha A cozinha completamente aberta Todos os apartamentos aqui já vêm com geladeira, fogão e secadora Ou lavadora de prato, lavadora tá aqui Pia Aqui é o master Como que se diz master? O quarto, a suíte Aqui é a suíte Luz Tá vazio? O quarto, dois e surdo O quarto, dois e surdo E pai, me fala onde Aqui entra pra os closets São dois closets no meu quarto Que serão meus Aqui um closet Vou ter provavelmente adicionar mais papeleiras ali Aqui é o banheiro O cinto de luz Cadê a luz do banheiro? Aí o banheiro Vou mudar a cortina A pia bem grande Um espelho imenso Eu Armário super bacanas Para arrumar a toalha, essas coisas Aqui o outro closet Esse aqui vai ser provavelmente o closet dos sapatos e bolsas Eu vou colocar mais papeleiras Vai ficar super arrumadinho Vindo para o outro quarto Aqui é o banheiro de visita do Pra João Aí é o banheiro Com mais Um monte de espaço Armário A pia super linda Outro espelho super grande E aqui é o quarto de João Mãe Mãe está de cara E de bunda Calma a boca Uma janela imensa E um closet maior ainda Esse closet é maior do que o meu Mas eu vou ter dois no caso E é isso Eu acho que mostrou o apartamento todo Bem bonito Estou apaixonada Eu amo esse apartamento Esse piso é lindo Tem muitas janelas Muita luz natural Eu já estou vendo Que aqui vai ser O meu sofá Duas TVs Paredes cheias de quadros Lá vai ser a minha sala de jantar Aqui eu vou botar minha cadeira Para ser meu escritório E tal Tem vários armários Provavelmente eu vou colocar mais prateleiras Porque eu preciso de muita prateleira Para arrumar livros No meu quarto Já vejo a calma aqui Com meus dois criados mudo Aqui vai ser a minha penteadeira E ai Estou super contando as horas Para mudar tudo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo super rápido Marchando o meu apartamento novo Já não vejo a hora De mudar Vocês agora Vejam minha espinha E fiquem com Deus Me acompanhem Olha minhas unhas Olha meu estado Estou porquinha E é isso Vamos mudar E eu vou estar contando com vocês Para me acompanhar Nessa nova jornada Próximo vídeo Talvez no futuro Já me pediram várias vezes É vídeo de tatuagem Tem vários vídeos Já programados Para a semana Um beijão Só vou precisar De uns três dias Para a internet Eu ainda vou ficar Sem internet Por alguns dias Eu vou postar esse vídeo No meu apartamento antigo E é isso Tchau Mua Mua Mua